Já desconfiava que errado era o certo As leis favorecem o sistema errado Não vi terrorista, vi apenas o povo Cansado de ser enganado e taxado de trouxa Vou debochar, vou jogar merda no ventilador Meus governantes querem ser atores e a massa é otário A massa apagou, a massa apagou Tentam rotular até a arte Não se controla a liberdade O povo agora quer a verdade Não querem não pela metade Até os guardados sabem a razão da nossa farda Pois assim como nós viram porra ao entrar em casa Permanecem parciais, não querem se envolver demais De helicóptero não pegam trânsito e nem dependem dos hospitais Longe da aterrado nunca, tô na aterrado agora Acorda e faz a luta ou se acomoda e faz a moda Veja quem ganha mal, quem ganha bem Quem faz amor, quem faz refém Somos alguém Filhos da revolução Vozes da nova geração Nosso manifesto, nosso manifesto É contra quem explica com contradição Filhos da revolução Filhos da revolução Filhos da revolução Renasceu um sonho de menino Que bom estar contigo Além do que vai dar Pra ver no que vai dar Averiguei meus atos Vi que não estava errado Sistema era o culpado Pedras se arremessaram Portas arrombaram, falou quem se calava Violência em quem manifestava Spray de pimenta Dificultando o oxigênio Camisa na cara pra fugir do gás lacrimogênio E o povo unido de mãos dadas Relembrando o movimento dos caras pintadas Eu nunca tive tanto orgulho de ser brasileiro Gigante despertou, vamo para o país inteiro É grande a expectativa Mas sem coragem dificulta mais aí Mas ainda aliado Razão e emoção Assim se deu início a nossa revolução Filhos da revolução Vozes da nova geração Nosso manifesto Nosso manifesto É contra quem explica com contradição Filhos da revolução 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 Obrigado.